Que coisa linda! Passeia nela aí, rapaziada! Hoje o André tá embaçado, hein? E aí, pessoal do YouTube! Beleza, meus amigos? Ó, hoje eu vou pro terceiro dia de pescaria, rapaziada! Não tá muito fácil pegar peixe dessa vez. Lá na Guapeú, lá foi bem fraco, meus amigos. Consegui pegar uma traíra aí, vocês viram aí no vídeo. Ó, é o seguinte, 5 e meia da manhã, tá eu e o André, vamos fazer uma pescaria aqui de praia, tá? Aqui é isso que a gente pega na areia, a gente pega aqui o corrupto na areia. Vocês vão ver aí, vão mostrar certinho como que eu faço pra pegar com a bomba. Ontem eu peguei uma betara de 33 centímetros aqui, bem aqui nesse ponto. E infelizmente não tava gravando, pessoal. Eu falei, justo o dia que eu falei, eu não vou levar o celular, peguei a bruta. Mas é assim mesmo que acontece. Beleza? Vocês acompanham aí e bora pra pescaria! E aí E aí E aí A primeira escadinha, três anzóis, um grosso, pedacinhos de coco. Vamos lá para a primeira jogada. Vamos lá para a segunda jogada. Vamos lá para a segunda jogada. Vamos lá para a segunda jogada. Olha aí. Primeira jogada já veio do brezinho, pessoal. Bagrinho e vai a cor. Olha o olho desse peixe, rapaziada. É verde. Lindo, né? Vamos para a soltura dele. Olha o bagrinho aí. Que bonitinho, hein? Eu não gosto de pescar muito esse peixe não, mas... Vai tá valendo. Vai tá valendo. Passa esse filho negro aí. Vai tá valendo. 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 Uso foi custo. Olha ela aí Coisa linda Pequena, mas aí Já tá valendo, já alegrou a pescaria Passeia nela aí Esse barquinho que tá vindo aí Barquinho do pescador Ele tem uma barraquinha ali Cadê a barraquinha dele? Tá bem ali Barraquinha dele atrás desses guarda-sóis E essa hora Se você for lá, você compra peixe fresquinho Com ele É muito legal Vamos ver aí Vamos ver se eles vão entrar pra cá Acho que eles vão passar pra lá Olha que top Que top essa imagem Ó profissional o negócio Olha o tamanho da detara que o André pegou Logo dois, dublê Rapaz Ó Que isso, hein Nossa, aí sim Olha o peixe do André aí Nossa, que lindo, hein? Quando pegar o Corrupto, pessoal Jamais deixa ele beliscar você com essa garra aqui Rapaz Rapaz do céu Aí tem que arrancar, pessoal Nem dói Infelizmente Aí ela para Se pegar Machuque bastante, tá? Essa pescaria Essa pescaria aqui, pessoal Exige muito trabalho físico Então, meu amigo Se você quer fazer uma pescaria Que faz um esforço físico É essa daqui Não precisa de academia Ah lá Joguei a isca, pessoal Vamos ver aí Olha o barquinho voltando lá Coloquei um anzol maior Coloquei um Corrupto inteiro Pode ser que bata um robalo aí Um barbuzinho Vamos ver Vê um peixinho aí, André É um barbudo Olha o barbudinho Esse daí é gostoso de comer, viu? Olha só, pessoal Olha só, pessoal Dublê de novo Não Olha o tamanho das bruta, rapaz Cê tá doido Rapaz É de pega Passeia nelas aí Rapaz Que coisa linda, hein? Vamos lá recolher a minha Pra ver se tem alguma coisa Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Hãããããã? Hãããã? Tchau, vããããã? Tchau, vãããããã? Cê tá doido Tchau, vããããã? Ae pessoal, que coisa linda esse peixe, maiorzinho que o outro ainda, passeia nele, ae. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae pessoal, que coisa linda, passei nele. Ae pessoal, que coisa linda, passei nele, ae pessoal, que coisa linda, passei nele. Que isca bonita, hein. Agora no anzol menor, eu vou furar ele aqui, passar para o outro lado. Vou deixar aqui o anzol, ae pessoal. Aí é só, enrolar aqui, bem na parte de baixo do anzol, para isca ficar preso. Vou dobrar aqui, se quiser, ó, misturar tudo aqui. Ficou assim, beleza? Ó, a pontinha do anzol tá bem aqui, ó, não sei o que dá para ver. Vamos jogar lá e ver o que dá. Ow, o que dá pra ver. Ow, o que dá pra ver. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA